Mas a legislação vigente, a LDB de 1996, ela deixa claro que todo e qualquer profissional da área da educação deve estar qualificado, e isso já foi prerrogado, isso era para 2008, foi prerrogado para 2012 e aí se arrasta para 2016. Todo professor até 2016 tem que estar qualificado para atuar na sua área de ensino. Sem mais a tolerância para os professores chamados leitos, aqueles professores que atuavam em sala de aula, mas que não tinham qualificação. Foi com essa visão, nessa proposta, que o Instituto de Formação e Educação Teológica, o IFED, levou para o país inteiro a proposta, mas chegamos em 19 estados, o escritório dele vai averiguar, pesquisar e estudar leitos. Bom, e o teólogo, o que o teólogo vai fazer? O curso de bacharelagem, enteologia, podem sim exercer o ministério, mas aí vocês terão que se inscrever para a igreja de cada um. Mas e aí, o curso de bacharelagem só me dá direito de ir para o ministério, de ser pastor, de ser pastor, de ser padre? Não. Eu não sei a realidade de São José do Peixe, mas acredito que seja a mesma realidade que nós temos no Nordeste, que nós temos no Piauí. Ainda temos uma carência grande, principalmente no Estado do Piauí. Há uma carência de professores e uma deficiência no mercado de trabalho. Mas eles estão tomando a arte de vocês, porque eles podem montar também consultórios espirituais. No lado do sul e do sudeste, já tem muitas empresas que contratam hoje, não só teólogos, mas psicólogos e também teólogos psicólogos e filósofos. Os professores de ensino religioso devem ser os bacharelés em teologia, desde que tenham uma licenciatura em mão. Se não são teólogos que não tenham licenciatura, quem devem ser? Devem ser profissionais formados em ciências da religião. Caso não terem um desses dois, podem ser filósofos, podem ser sociólogos. Não vamos poder atuar na antiga polivalência, hoje chamado Mundo Série A, porque isso compete aos pedagogos. E está do primeiro ao quarto ano. A antiga primeira série até a quarta série. Que vai da quinta até a oitava série. Ou do sexto até o nono ano. Isso com o ensino religioso e com a história. Com a história vocês poderão atuar também, desde o quinto ano até o nono ano. E com o ensino médio. Nós ainda enfrentamos parreiras. No estado do Piauí ainda há uma falta de conhecimento da legislação pertinente. E nós tivemos problemas com respeito à habilitação em história. Porque falta conhecimento ainda daqueles que estão gerindo o estado. Então vocês estão prontos para isso. A sociedade de São José do Peixe está vendo vocês aqui formados. Eu não sei, mas acredito que São José do Peixe não precisa de professores. Eu acredito que não. Eu ouvi dizer que aqui já tem professor demais em tudo quanto é sala de aula. É verdade isso, não? Muitos, talvez todos, alguns, não sei, já estejam atuando no estado, no município, tá? E vocês estão preparados para assumir qualquer concurso público. E estão não só na cidade de São José do Peixe, mas onde quer que vocês andarem. O diploma de vocês é reconhecido pelo MEC em nível nacional, tá? E estão prontos para o consultório espiritual e para o que mais vocês quiserem fazer. Quem sabe até o ministério, né? O reverente está me dizendo na igreja que já tem o evangelista. E olha, já entrou na igreja e já tem o nome de evangelista. E gostaria de dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito comprometida com a educação. Porque eu sou a professora, a professora aposentada. Mas eu comecei minha vida lá na escola antiga, escola primária. E não há nenhuma sociedade, nenhum estado, nenhum país, nenhum município que cresça e se desenvolva sem educação. Então, cada vez que os filhos de uma terra, de um município, se capacitam, este município cresce na possibilidade de melhoria de ensino. E é por isso que hoje as minhas palavras são de parabéns. Parabéns a vocês que, sem dúvida alguma, sei que ultrapassaram as barreiras e os sacrifícios para atingir um objetivo. O objetivo de vocês se prepararem bem para na vida também exercer tantas outras profissões, como o senhor diretor citou. E não parem por aqui. Ninguém pode parar tendo motivos para continuar lutando. Se qualifiquem bem mais. Porque, sem dúvida alguma, se vocês assim o fizerem, com certeza, vocês vão também fazer São José do Peixe melhorar e crescer mais. Neste momento também, eu gostaria de parabenizar aos familiares, a todos os familiares de vocês, que a gente sabe, quem mora no interior como São José do Peixe, da labuta do dia a dia, muitas vezes com o suor do rosto derramado. Mas vocês contribuíram muito. Pais, mães, esposos, esposas, familiares e amigos, vocês contribuíram tanto para as vitórias deste dia. Então, minhas palavras são estas. E dizer para vocês, continuem, subam mais um degrau e mais degrau. Sem dúvida alguma, vocês haverão e conseguir o louro de uma vitória muito grande, que é a vitória do saber cada dia, mais e mais na vida de cada um de nós. Muito obrigada. Convidamos a formanda Josimara de Lima para, em nome da turma do curso de bacharelado em Teologia, prestar o juramento. do ministério divino, de se revelar na história, atingindo sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo, revelador também do ser humano. Comprometo-me como bacharel em Teologia, auxiliado pela graça de Deus, procurar continuarmente da razão da própria fé, dom e resposta, ajudando ao povo de Deus no aprofundamento e crescimento dessa virtude teologal da fé, alimentar a esperança no coração das pessoas, levando-as a experimentar antecipadamente no cotidiano, com seus desafios e ambiguidades. O abraço misericordioso de Deus, testemunhar como fruto da fé e da esperança o amor que não é orgulhoso e nem vaidoso e cujo rosto se mostra no serviço, na doação e abração da própria vida. Que o Espírito Santo nos auxilie e nos impulsione neste propósito. Amém. Os formandos continuem de pé, porque nesse momento nós vamos passar a palavra para o senhor diretor do Instituto de Formação e Educação Teológica para fazer a conferência do grau. de mãos estiradas de acordo com a legislação vigente, com a autoridade que me foi dada, confiro a cada um de vocês formando o grau para que gozem de todos e plenos direito do exercício da profissão agora almejado. Nesse instante e em vigor da lei, declaro cada um de vocês formados em teologia e em história pelo Instituto de Formação e Educação Teológica e FED. Neste instante passaremos à chamada nominal dos novos profissionais do curso de bacharelado em teologia para receber os seus ditornos. Convidamos a aluna formando agora, formada Eldinete para receber o seu diploma. Dê um aplauso para os familiares aí da Eldinete, aguarda do pessoal, dos convidados. mama! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na animação, nas palminhas, na comunidade, nos convidados. Parabéns, Pedro. Vamos lá. 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 é, mas é errado o que aprendemos. Pedimos, pois, perdão se em nossa passagem por aqui ferimos alguém, por ter conseguido atingir esta meta, por estarmos recebendo um diploma de graduação. Quanto aos mestres que estão por vir, sentimos que eles são apenas questões de tempo e perseverança. E o tempo nos ensina a ser melhor. Quando falo melhor, não quero dizer que somos melhores que as outras pessoas. Isto jamais passou em nossa mente. Falo de melhor como seres humanos, como mães, como pais, como filhos. Sentimos que estamos mais preparados para o mundo, que o lado espiritual está mais forte em nossa vida e há maior grandeza de estar em termos um espírito nobre. Como hoje é dia de festa e propício a agradecimentos, queremos agradecer principalmente a Deus por ter, porque sem Ele nada é possível. Amados filhos, pela compreensão das nossas ausências durante estes anos de estudo. Aos nossos parentes e amigos, pela força positiva que nos impulsionou nesta realização. E os demais concluentes, queremos deixar aqui registrado. O nosso carinho especial aos Colégios Torraimundo de Castro e Silva e ao Luiz Soares da Silva, os quais têm em nossos corações um lugar que é só deles. Admiração e respeito aos nossos mestres, para nós sempre um exemplo de competência e dedicação.